Olá! E o preço de uma cesta básica no Brasil representa 55% do valor destinado ao salário mínimo no país, que atualmente é de R$ 1.212. Isso mesmo, em média o preço de uma cesta básica em território nacional, é de R$ 663,29, o que representa 55% do valor destinado ao salário mínimo no Brasil atualmente. Este levantamento foi realizado pelo Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Socioeconômicas, o DIISE, que realiza esse tipo de estudo desde o ano de 1998. Ainda segundo o que foi estipulado pelo DIISE, o ano de 2022 representa o segundo maior desde que o estudo é realizado no preço da cesta básica em comparação com o salário mínimo. Isso porque, no ano de 2004, o preço da cesta básica representava 58% do valor do salário mínimo no Brasil, que na época era de R$ 260. Gabriel Barbosa para o Giro 90. Gabriel Barbosa para o Giro 90.